Oi, tem um minuto? Começando o nosso basicão expresso de leitura rítmica. A gente escreve a música numa pauta musical, que a gente chama de pentagrama. Cinco linhas horizontais, que a gente conta de baixo para cima, as cinco linhas e inclui também os espaços. Então, cinco linhas, quatro espaços. Essas linhas podem ser atravessadas por barras verticais, e toda vez que ela é atravessada por uma barra vertical, esse intervalo entre eles a gente chama de compasso. O compasso vai ter um número determinado de tempos por um sinal que fica no início da pauta, um sinal de fração. O número de cima me diz a quantidade de tempos, e o número de baixo me diz a figura que vale um tempo. Então, a gente vai trabalhar compasso de quatro tempos, 4 por 4, três tempos, 3 por 4, dois tempos, 2 por 4. O número de baixo, 4, é a representação da semínima. A semínima é a figura 4. Num compasso de quatro tempos, eu posso ter uma semibreve, duas mínimas ou quatro semínimas. Amanhã vamos tocar isso. Vamos estudar.